Eu comecei a jogar futebol dentro de casa, venho de uma família de jogadores e depois, com sete anos, eu fui fazer a escolinha no Grêmio. O objetivo é poder dar um ensinamento de futebol, dar a base do futebol para as crianças que moram aqui. Então essa é a intenção, fazer que sejam boas pessoas e que gostem do futebol tanto quanto eu gosto. Escolhido vai porque é um dos lugares no mundo onde o povo mais me dá carinho, mais me recebe bem. Então adoro esse lugar e por isso a escolha de começar aqui. Então eu estou muito feliz de tudo estar dando certo e as crianças estarem gostando. O meu filho é muito feliz, ele é muito feliz, ele é muito feliz, ele é muito feliz. Nós estamos tão felizes que conseguimos ver Ronaldinho. Quando eu era criança, ele era o ídolo. Agora eu estou muito feliz que meus filhos viram Ronaldinho. É como um sonho para eles. Hoje nós vimos Ronaldinho. Ele é tão feliz. E nós recebemos uma foto e uma foto. E nós conhecemos ele. É uma ótima experiência. Isso. Deu um antigo. Sou um antigaisme. Você é um antiga realidade que nos meus filhos não gostam da vida com outra coisa. Um antigo amizade daombana, não assisti um antigo cronha, não seguirá. Toa sua grande versão amizade da honra,oras vont Services e Alib awarded. Simposão Polêmica para sua empresa é astonishing 그럼 o de Londrina.